Música De cereja, você vê que vocês plantaram uma semente muito boa há três anos com essa coisa de naturebas e agora estamos recebendo aqui em São Paulo essa feira do Alain, focada em francês e brasileiros brasileiros inclusive que já tiveram nas suas duas feiras e eu queria que você falasse um pouquinho disso e quando vai ser a próxima da Enoteca? Primeiro que para a gente é uma felicidade enorme, porque são produtores que sempre tiveram muita dificuldade até de chegar ao público final então ver em primeiro lugar que eles estão em contato com os produtores franceses e trocando ideia principalmente sabendo que o vinho deles é bom, porque às vezes você precisa de uma opinião de fora para entender um pouco disso e principalmente os consumidores aqui do Brasil precisam de que os consumidores de fora ou que os produtores de fora falem isso para a gente é muito importante e a gente está muito feliz com isso porque tanto os produtores franceses como os próprios consumidores que estão aqui na feira estão percebendo um pouco disso, o reconhecimento do exterior para os vinhos naturais aqui do Brasil então para a gente é uma alegria enorme, via Lizete, via Marina, por Marco, Pelzenca todo mundo que a gente acompanha aí desde o começo com essa felicidade e com esse sorriso na cara e me diz o seguinte, é o terceiro ano da Naturebas da Enoteca, quando é que vai ser? vai ser provavelmente em final de julho porque a gente está agora esperando a visita de alguns produtores portugueses e espanhóis mas acredito que seja final de julho, que é uma época boa para eles vamos divulgar, hein? prazer em te ver saúde